Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da ProTec, o alto-falante Sub1000 de 18 polegadas. Ele conta com valor RMS de 1000 watts nominal e 2000 musical, estando disponível inicialmente em versões de bobina simples 4 ou 8 ohm. O modelo, que já chegou a estar em linha pela fabricante, volta ao mercado atendendo aos pedidos de clientes, complementando a linha Sub para sistemas externos da fabricante, que ainda conta com o modelo, por exemplo, 3.0K. Seu principal diferencial dos modelos similares no mercado é a construção robusta de um grave de alto desempenho, aliado a ótima relação custo-benefício. Ele consegue aliar, por exemplo, a utilização da carcaça em alumínio, imã de 200mm, bobina de 4 polegadas, terminais de engate rápido, cordoalha reforçada e alto valor RMS, com o preço final, que fica em torno de R$ 650 a R$ 750, sendo adquirido diretamente com a fábrica da ProTec. Sendo assim, o alto-falante se torna um dos modelos mais baratos no mercado de 18 polegadas. Apesar de ser voltado para os sistemas de som automotivo, pode ser aplicado também em sistemas profissionais e residenciais, oferecendo um excelente preço. Veja mais informações sobre o lançamento. É montado uma carcaça de alumínio, com design característico utilizado dos modelos ProTec. Conta com janelas fermentrais que facilitam a dispação de calor da bobina. Seu conjunto mecânico é composto por cone celulose não prensado, boras de tecido de onda tripla, guarnição em EVA, cordoalha de bitola grossa e engates rápidos para facilitar a instalação. Sua bobina é de 4 polegadas e possui enrolamento duplo de fio de cobre. Possui conjunto magnético com ímã de 200 milímetros, montado com peças usinadas. Possui em sua peça teioque furos de ventilação do gap, facilitando a troca de calor com o ambiente, para manter o bom desempenho do alto-falante ao ser utilizado por várias horas. Além disso, conta com rebaixo, que aumenta o x-lim e evita com que a bobina bata no fundo do gap, nos grandes deslocamentos. Veja algumas das informações divulgadas, como a caixa sugerida de 90 litros. O que achou do modelo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.